Bancada Democrática, arbitragem de Marcelo de Lima Henrique Léo, Marcelo de Lima Henrique, a última arbitragem dele, tinha sido aquele galho atlético Essa aí foi na mão, não foi não? Pegou na mão sim Olha lá, Serginho, você que é bom de isso Pega na mão, pega na mão do Fred Você que enxerga tudo Que colado no corpo, senhor Batendo o cotovelo dele ali coladinho no corpo Para com isso, é mãozinha ali de... Não tem como tirar não? É interpretativo, mas que a bola pega na mão dele mesmo e ele não tá com a mão colada no corpo Tá não Tá com o cotovelo colado no corpo Eu achei que foi mais pênalti do que esse aí E o Dracena faz o teatro Olha lá, o jogador do Palmeiras no lance do Fábio Santos Lá no Fábio Santos, lá atrás, puxando também Se começar a marcar pênalti, você acha que se fosse pro Atlético ele marcaria no Aliança um pênalti desse? Jamais Primeiro com o Marcelo de Lima Henrique, deveria nem estar pintando o jogo do Atlético depois do que ele fez no outro Isso é expulsão Isso que o Robinho fez é expulsão É expulsão, se fosse um jogador sem nome Agora, o Fred tem uma estrela tão grande que até quando ele faz bobagem... E ali o juiz deixou cair a moeda do Paruímpra, o Victor tentou segurar ela com o pé e o juiz deu amarelo pra ele, ó Você vê que ele tenta pisar nela pra pegar e... Mas tá errado, o que ele vai fazer com a moeda do cara? Tem que tomar amarelo mesmo? O Victor vai lá e fica pisando na marca do pênalti pra atrapalhar o cara que vai bater Já atrapalhou? Você acha que ele perdeu o pênalti por causa disso? Foi pênalti aí, ó... Eu achei, eu achei que ele perde, olha lá... Ele dá uma calçada... Foi um lance esquisito, ele não pega na bola, olha só... A bola continua, a bola continua, olha lá... A mão no ombro do Gabriel, a mão no ombro do Gabriel puxando... Olha lá a mão dele no ombro do Gabriel lá... A chave que ele dá, não a chave de pênalti... Ele derruba o Gabriel, depois o Gabriel... Isso aí não foi pento, não... A falta foi anteriormente, Gabriel... Não pega na bola, mas o jogador do Palmeiras faz a falta... E essa falta aí do Rafael Moura, confere a mão, né, botou a mãozinha... Mão ele não marcou porque ele apitou antes... Ele marcou que o Rafael Moura deslocou... Agora eu fiquei na dúvida se pegou, eu acho que pegou no ombro... Agora sim, não foi falta... Não foi falta, foi erro do prazo... Agora pode ter pegado na mão... Pegou na mão sim... Fred, foi pênalti ou não foi, Fred? É praticamente um gol do Vitor hoje, né... É um gol do Vitor... Aí a pergunta que eu queria saber... Foi falta também do... Foi falta do Rafael Moura lá no prazo, não? O que a TV mostrou lá? Não, né... Então, é complicado... Então o Rafa não fez nada... De repente um toque meu, o juiz dá pênalti... Coisa... Que acontece no jogo... Mas nunca é bom falar de arbitragem... Mas enfim... Tudo é que segue... Ah...